Duas peças que causam muita confusão na hora de fazer o upgrade do notebook ou PC. O que é melhor? Investir em SSD ou em memória RAM? Essa dúvida é muito comum e irei aqui tentar explicar de uma forma geral para que todos entendam. Não vou entrar tanto em detalhes técnicos, mas eu já te adianto falando o seguinte. Independente de qual você coloque, é importante você depois fazer o upgrade do outro. Se você preferir a memória RAM, faça depois do SSD. Os dois vão ser importantes, mas vamos lá, vamos ver caso por caso. O SSD, para que ele serve? Já expliquei aqui, fiz um vídeo falando sobre ele, mas de modo geral é uma peça de armazenamento que ajuda ao seu notebook carregar arquivos mais rápido e também transferir arquivos mais rápido. Já a memória RAM, também já fiz aqui um vídeo explicando sobre ela. Ela também é uma peça de armazenamento, só que um armazenamento temporário e também ajuda em arquivos pesados ou programas pesados rodar com boa fluidez. Mas e aí, Lise, o que eu preciso? O que é melhor para mim? Vamos aos casos. Digamos que você só chegou aqui por algum interesse de seu notebook ou PC ser um pouco mais rápido. Não é um fim específico. O seu fim é apenas utilizar para o seu dia a dia de modo geral. E se você está só ali querendo para fazer suas navegações, para abrir os arquivos, coisa desse gênero, o SSD já vai solucionar todos os problemas e seu notebook ou PC já vai ficar como novo. Já a memória RAM, ela já vai ser mais fundamental em casos de programas pesados. Não sei o que você acaba utilizando aí, edição de vídeo, sei lá, programas de engenharia, coisa desse gênero. Essa pecinha aqui vai ser fundamental. Não que o SSD não seja, ele vai ser bom também. Mas se você uma vez abrir um arquivo, se você não tiver boa memória, ele vai ficar travando. O SSD só vai ajudar para o arquivo abrir mais rápido ou salvar mais rápido, coisa do gênero. Já a memória, ela realmente vai fazer com que seu programa rode, que ele não fique ali travado porque não tem memória suficiente para que ele consiga executar as tarefas. E em jogos, o que seria melhor? Seria memória. Porque nos jogos, o SSD ajuda a carregar os jogos mais rápido. Mas você não ganha FPS por conta de ter um SSD. Já no caso da memória, sim. Embora se você tiver o HD e não tem no SSD, se tiver só apenas o HD e fizer o upgrade de memória, o seu jogo vai demorar um pouco para entrar. Mas a fluidez, desempenho, em questão de FPS, a memória vai fazer realmente a grande diferença. Tem outros quesitos técnicos, como a placa de... Mas estamos aqui apenas destes dois casos aqui. Então, Eliseu, o que é melhor para mim? Como já informei. Caso geral e só apenas para uso do dia a dia? SSD. Para programas pesados, jogos, o que é melhor? A memória RAM. E o que é melhor mesmo, independente do caso? Os dois. Coloque os dois que é sim. Se você quiser colocar, utilizar um programa pesado, aqui está ele. Se você quer abrir arquivos mais rápidos, aqui também está ele, o SSD. Então, ambos são importantes. Mas para início, dependendo do seu caso, escolha um dos dois, que realmente vai fazer a diferença. Vou deixar aqui links, aí na descrição, de alguns modelos, tanto de memória RAM, quanto de SSD, tanto para PCs, como para notebooks. E realmente vale a pena o upgrade, você vai sentir diferença, se você colocar a peça que realmente está necessitando no seu caso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, venha fazer parte da família do Compra Aprovada, saber todos os conteúdos que sempre aqui saem, conteúdos interessantes de tecnologia. É um upgrade também na sua vida, viu? Canal Compra Aprovada e curta também o vídeo se gostou. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.